MÚSICA 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 Se naște e simbóneos e doutor se trecă do alemãe Ce stai, omule, așa, farã-ți-e-n-par-e-și-mea Nu-ți mai fãi nimã-n-e-a Daca astăzi nu-ți petreci, spune-me Pentru ce muncești, astăzi nu-i nevoie Ce stai, omule, așa, farã-ți-e-n-par-e-și-mea Nu-ți mai fãi nimã-n-e-a Daca astăzi nu-ți petreci, spune-me Tu ce muncești, Dane, astăzi nu-i nevoie Bine, bine! Faie verde ca lunã, aș buli, dar nu acuma La toamna când tot arumã, cu ochii la Cătălinã La toamna când tot arumã, cu ochii la Cătălinã Lema mea, nu mai pot de portugã O fofo-fãi siin-o spãrele Tu, lema mea, par-cã-n-o-și-mi costã-l-tã O fofo, fofo, que não te abençoe. Aça, aça, aça. Mã-ntreabão, não me avisar, de que não o abrã-nsulão? Eu nem que a margem-nsulão, mãi, não sei o pezinho, eu. Eu nem que a margem-nsulão, eu não me avisar, de que não o abrã-nsulão? Bate-me, bate-me, dame com o palo, não me bate, não me bate com a maru. Bate-me, bate-me, dame com o bã, não me bate, não me bate, não me bate, não me bate, Aça, aça, aça. Bate-me, 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 bate- Amém.